Fugazi é uma banda com uma reputação impecável e que criou seu próprio jeito de fazer as coisas funcionarem sem nunca abrir mão de seus valores. Para o Fugazi o lema não era simplesmente faça você mesmo, mas também e principalmente faça a coisa certa. Buscavam inspirar as pessoas a repensar suas atitudes, seus hábitos de consumo, seu papel de cidadão e com tudo isso formar uma rede de pessoas dispostas a melhorar a sociedade. Apesar de propostas envolvendo enormes quantias de dinheiro, que eles recebem até hoje inclusive para se reunirem, eles nunca se venderam e por isso ganharam respeito de diversos músicos que seguiram caminhos diferentes mas admiram a integridade do Fugazi, como Eddie Vedder e a John Jett. Até mesmo o David Grohl, um dos maiores astros do rock atual, cita Ian Mackay como o herói ao lembrar de uma carta que escreveu para ele quando tinha apenas 14 anos de idade. E musicalmente o Fugazi teve uma influência vital na fusão rock e funk que dominou o rock alternativo dos anos 90. Então fica aqui comigo que a história do Fugazi vale a pena a gente conhecer, que é uma história completamente fora da curva e que mostra que sim é possível fazer as coisas acontecerem de uma forma fora do padrão. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara e eu queria te convidar para se inscrever no canal e eu queria dar um recado. Caso tu não tenha assistido ao vídeo do Minor Threat, dá uma pausa aqui, assiste lá, depois volta aqui, porque naquele vídeo eu falo de vários conceitos importantes que eu vou citar aqui. Aqui seria tipo como a parte 2. E assim como naquele vídeo, nesse vídeo aqui eu usei o livro Nossa Banda Podia Ser Sua Vida e outros sites que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Com a cena punk de Washington em crise, Ian Mackay e a galera que trabalhava e frequentava a Discord resolveram criar uma nova cena. Essa cena deveria ser mais consciente do sexismo, abraçar os direitos humanos e dos animais e se opor à violência nos shows. Numa reunião para discutir essa nova cena na Discord House, Amy Pickering e uma funcionária disse que aquele verão de 85 seria o verão da revolução. E a expressão pegou. Uma banda importante desse renascimento do punk foi o Rites of Spring, que tinha como vocalista e guitarrista Gui Piccioro, um rapaz que tinha ido àquele mesmo show do Kramps que o Ian foi e que também teve esse show como um divisor de águas. O Rites of Spring também tinha como integrante o baterista Brandon Kent. A banda foi uma das primeiras a serem chamadas de Emocore. Outra banda que também entrou nessa classificação foi o Embrace, a banda de curta duração do Ian após o Minor Threat. Os músicos dessas bandas rejeitavam o termo Emocore, mas esse estilo influenciou um bocado de bandas depois, como a gente sabe. Essa pegada menos agressiva foi uma escolha consciente, como uma forma de se opor à violência excessiva que tinha tomado conta da cena punk e hardcore. Bom, depois do Minor Threat, o Ian tocou no Embrace, e depois do Embrace ele decidiu que não queria montar uma banda às pressas. Ele queria achar músicos para montar um projeto que seria como estúdios com reggae. Nisso o chamou Joe Lally para tocar baixo. O Joe tinha um histórico interessante. Ele era um metaleiro que, depois de ver o Dead Kennedys e o Teen Idols, partiu para o hardcore. Ele cortou cabelo, mudou guarda-roupa, aí ficou próximo da galera da Discord, virou Stray Edge, e começou a se perguntar o que ele estava fazendo da sua vida. E esse tipo de questionamento foi tão impactante que ele largou o emprego que tinha na NASA, trabalhando com computação, com um bom salário. E virou Hold da banda B-Feeder. Essa banda ensaiava na Discord House, e Joe acabou ficando amigo de Ian. Para o novo projeto, Ian também chamou o baterista do Dagnast, Colin Sears. Em setembro de 86, o trio começou a ensaiar. Uns meses depois, Colin saiu, e no seu lugar entrou Brandon Kent, do Rites of Spring. E o seu amigo, Gui Piccioro, um dia resolveu dar uma passadinha no ensaio do amigo, como quem não quer nada, para conhecer a banda e ver se tinha uma vaguinha ali para ele. Só que ele viu que a banda já estava completa, e foi embora decepcionado. Não foi dessa vez ainda. Mas a banda tinha um espírito livre, e nos shows, o pessoal subia no palco para dançar, tocar trompete, tambor. E com essa ideia de liberdade, sentiam que o Gui poderia colaborar com alguma coisa na banda, só não sabiam como. Aos poucos, o Gui foi indo aos ensaios, encontrando sua forma de colaborar. Inspirado no hip-hop, especialmente em Public Enemy, Gui começou a fazer backing vocals. Depois passou a fazer vocais principais também. Ian Mackay tirou o nome Fugase do livro Nan, uma compilação de histórias de guerra contadas por veteranos do Vietnã. O termo era uma gíria das forças armadas, para designar uma situação f***dida. E Ian achava que isso também se aplicava à banda. Em janeiro de 88, fizeram sua primeira turnê, e no meio de todo o perrengue da estrada, a banda conseguiu estreitar seus laços. Nessas viagens, começaram a bolar ideias inovadoras sobre como administrar a banda. Eles não dariam entrevistas para revistas que não liam, só fariam shows onde não houvesse restrição de idade, e os shows custariam 5 dólares. Que além de ser um valor acessível, eles não se sentiriam culpados caso fizessem um show ruim, já que a galera não pagou muito para assistir o show mesmo. A política de não ter restrição de idade é porque todos eles se lembram bem de como que era ficar na porta dos shows, enquanto a banda que eles queriam ver ficavam lá dentro tocando, e eles não podiam entrar por serem menores de idade. Então eles juraram que jamais fariam isso com outros adolescentes. Essa não restrição de idade os mantinha fora até mesmo do circuito hardcore, já que a maioria de seus shows eram em espaços improvisados, como o porão da casa de alguém, centro comunitário, restaurantes vegetarianos, moradias estudantis, ou qualquer espaço que jovens punks escolavam. Outra decisão foi a de não vender camisetas, ou até mesmo discos em turnês. Eles sentiam que isso fazia a música se tornar um mero veículo de mercado, além de não quererem ficar carregando essas coisas, e ter que pagar despesa para uma outra pessoa ficar encarregada disso. O Fugazi criou todo um sistema diferente de funcionamento, fora não só do mainstream, mas também da cena independente. E a ideia de quebrar padrões estabelecidos também se estendia à música. Além de raízes em bandas punks inglesas, a banda também incorporou batidas inspiradas no funk e no reggae, e riffs inspirados em bandas como Let's Happen e Queen. Uma coisa do hardcore que a banda buscava acabar era o pogo, que importunava quem não queria participar. Eles percebiam que dançar violentamente tinha muito mais a ver com o hábito e com toda uma mentalidade do que a música que estava sendo tocada em si. Em várias ocasiões, Ian chamava a atenção de espectadores inconvenientes. Seja questionando o cara educadamente, do porquê dele não parar de chutar a cabeça da pessoa sem parar, ou pegando o cara e botando ele no palco, pedindo para ele se desculpar no microfone. Em algumas ocasiões, o guia abraçava e beijava qualquer pessoa que subisse no palco, o que se mostrou um ótimo método de intimidação. E os impertinentes eram expulsos dos shows e recebiam um envelope com 5 dólares. Esse fato da banda falar sobre as injustiças que aconteciam ali na hora do show diminuía a barreira entre artista e público e fazia as pessoas se responsabilizarem por suas atitudes. Outro fato que intensificava a relação público-artista é que muitas músicas foram escritas para ser cantadas em coro, todo mundo junto. Proía as pessoas cantando junto no show, fazia elas se sentirem parte de algo. Era uma coisa inclusiva. O Fugazi também fazia pequenas doações para organizações locais focadas na reforma prisional, postos de saúde, abrigos para moradores de rua, clínicas para portadores de HIV e serviços médicos para habitantes abaixo da linha da pobreza. Em junho de 88, a banda gravou o EP, auto-intitulado com sete faixas, abrindo com a clássica Waiting Room. O EP também tinha a música Suggestion, que foi baseada nas experiências de assédio de Amy Pickering, aquela mesma da Discord que deu nome ao verão da Revolução. Depois de completar o EP, a banda partiu para a Europa, onde fez uma série de shows, tendo que dormir muitas vezes no próprio local do show, com vômito do lado e banheiro entupido, cheio de rato. Mas com o tempo, eles foram conseguindo lugares melhores para dormir. E o Brendan dá a seguinte dica, quando tu ficar na casa de alguém, lava a louça que usar. Desse jeito, a pessoa vai te convidar para ficar lá novamente. Voltando da turnê, o plano era gravar o primeiro disco completo, só que eles estavam tão exaustos, que no fim acabou saindo só um EP. Eles chegaram a gravar um disco completo, só que acabou não ficando tão bom quanto gostariam, e no fim acabaram se focando em menos músicas. E o resultado foi Margin Walker, um disco cheio de raiva e medo, que teve como pano de fundo o descontentamento com a eleição de George Bush a presidente. O primeiro EP e o Margin Walker foram compilados e lançados como 13 Sons, no final de 89. Até esse momento, as músicas tinham vocais do Ian e do Gui, com o Ian sendo o único guitarrista. Mas Gui não estava feliz com a sua função na banda e queria tocar, afinal ele era um guitarrista. Todos concordaram que ele deveria começar a tocar guitarra, mas ele não conseguia achar uma brecha dentro do som que a banda fazia. Foi então que ele percebeu que usar frequências mais altas daria certo, e foi o que fez. A ida de Gui para a guitarra mudou a dinâmica da banda, que antes seguia basicamente as ideias de composição e arranjos do Ian. E agora com mais um guitarrista, todos se sentiam mais à vontade de improvisar e lançar ideias. E com esse espírito de cooperação foi feito, agora sim, o primeiro álbum da banda, Repeater. Buscando se afastar de clichês, o som ia em várias direções, com barulhos estridentes, quebra de ritmo inesperada, dissonâncias, longas partes de ruídos de guitarra. E tematicamente, é praticamente um disco conceitual sobre a ideia de mudança social e de impacto, através das escolhas das coisas que se compra. Ou que não se compra, no melhor dos casos. Como diz Ian McKay, não importa o que está sendo vendido, o que importa é o que você está comprando. Assim como no Minor Thread, Ian mais uma vez se tornou uma bússola moral, ícone de integridade. Em um ano, Repeater teve mais de 100 mil cópias vendidas, um número surpreendente para uma gravadora tão pequena e com uma divulgação mínima. A banda foi ficando conhecida através dos shows, do boca a boca, e chegou num público muito além dos fãs de hardcore. As performances de Ian e Guy eram show à parte. O Guy mesmo, ele vivia se quebrando nos shows. Uma das imagens mais conhecidas da banda é ele num show da Filadélfia cantando pendurado num cesto de basquete. Na época, após Repeater, várias gravadoras queriam assinar com fugaz. Mas para eles, as coisas estavam bem do jeito que estavam. Além de entenderem que bandas grandes que se mantêm independentes, dão mais peso à cena independente. Eles também negavam entrevistas para grandes revistas, como Rolling Stone e Spin. Eles não confiavam que seriam retratados de maneira honesta por essas revistas e não queriam que as coisas fugissem do controle. O segundo disco, Steady Diet of Nothing, foi produzido pela própria banda e feito num momento que a comunicação entre eles não estava tão boa, por terem passado os últimos tempos muito juntos na estrada. Fora essa questão interna, tinha a questão externa, que era a Guerra do Golfo, que fazia Guy sentir que os Estados Unidos estavam se tornando um manicômio. Por ter saído em 91, o ano do documentário The Year Punk Broke e também do fenômeno Nevermind, Steady Diet of Nothing ganhou visibilidade e foi um sucesso. O álbum seguinte, In On The Killtaker, saiu em 93 e apareceu em número 153 da parada Top 200 da Billboard. No Wikipédia diz que o presidente da Atlantic foi pessoalmente nos bastidores de um show do Fugazi conversar com a banda na intenção de contratá-los oferecendo um contrato milionário. Como a banda em questão era o Fugazi, o contrato foi recusado, assim como um outro convite da época para serem atração no Lollapalooza. Em 95 saiu Head Medicine, onde a banda trabalhou para criar um som ambiente que exibisse maior alcance e profundidade. Head Medicine levou o Fugazi um passo adiante em direção ao Art Rock. À medida que as responsabilidades da vida adulta e outros compromissos musicais externos aumentavam, as gravações e turnês do Fugazi se tornaram mais esporádicas depois da segunda metade da década de 90. Em março de 97, o Fugazi começou a gravar End Hits, que se estendeu por sete meses. Eles queriam ter mais tempo para experimentar diferentes músicas e técnicas no estúdio. Devido ao título, começou a circular rumores de que seria o último disco do Fugazi. Lançado em abril de 98, End Hits foi um sucesso comercial, embora certamente esse não era o objetivo. Em 99 foi lançado o documentário Instruments dirigido por James Cohen e o álbum seguinte aí sim foi o último disco. The Argument começou a ser feito em 99 e saiu em 2001. Teve um processo mais demorado, onde cada integrante levava seus próprios riffes e ideias para a banda, que improvisava e criava as músicas em várias configurações antes de decidir sobre quais versões usar. The Argument foi lançado simultaneamente com o EP Furniture, de três músicas. O Fugazi entrou no que chamaram de um hiato indefinido em 2002, em função de outros compromissos profissionais e vontade de passar mais tempo com suas famílias. Em 2011, o Fugazi lançou 130 shows em um arquivo digital e continuou lançando outros. Joe Pickery, que trabalhava com a banda, começou a gravar os shows a partir da mesa de mixagem, rendendo uma enorme coleção de shows de 1987 a 2003. Assim começou o que se transformaria num arquivo de gravações de mais de 800 shows meticulosamente documentados. Até porque se tem um cara que gosta de tudo documentadinho é o Ian. Ele tem um arquivo enorme de todas as bandas da Discord. Em 2013, chegou a ser convidado pela Biblioteca do Congresso em um evento sobre arquivistas e cidadãos. Ian foi um convidado de honra por sua documentação da música Underground de Washington DC nos últimos 30 anos. Legal, né? E por hoje é isso. Se inscreve no canal. Muito obrigada e até a próxima. Valeu! E aí Obrigado.